Ah, o livro, pelo menos o livro novo é a página 96, não sei se alguém tem a página diferente. Vamos lá então? Oi, Gabriel, também chegaste agora, né? Gabriel Oliveira? Profe. Oi. A gente vai corrigir o Alibaba depois? Alibaba, o Araribá. Ah, não é? Eu acho que eu vou fazer o seguinte, porque tem gente que disse que recebeu só hoje, né? Por causa do feriado. Então eu vou deixar pra corrigir junto com o da semana que vem. Gabriel, tu tá aqui desde o começo. Tá? Aí a gente corrige os dois juntos. Gabriel, tu tá me dizendo que tu tá aqui desde o começo? Mas eu te chamei duas, três vezes e tu nunca respondeste. Vou até voltar na conversa pra ver se tu respondeste alguma vez. Não, ó. Nem por escrito, nem por câmera, em nenhum momento. Não tá aqui desde o começo. Eu acabei de ver teu nome aqui. Tu tava aqui durante a correção, Gabriel? Gabriel? Não, Ângelo. O Araribá não precisa entregar, tá? Apesar de que tu sempre entrega bem bonitinho, né? Não, não tô falando do Gabriel Becker. Tô falando do Gabriel Oliveira. Gabriel Oliveira. Abre a tua câmera e fala aí comigo. Eu não te vi, não te ouvi, te chamei. Tu estavas durante a correção? Ah, tu chegaste no fim daquela aula, então? Falar dos fantasmas? Responde. Eu não tenho como adivinhar quem tá em aula, gente. Se eu chamo, chamo de novo, mando abrir câmera, mando falar pelo menos por escrito aqui ou pelo microfone. Não. Se a pessoa não está em nenhuma dessas três coisas, eu posso... Eu não tenho outro sentido. Não tenho outro sentido pra adivinhar que a pessoa tá na sala. Bruno, continua não estando? Gabriel, abre a tua câmera, por favor. Gabriel Oliveira. Gabriel, abre. Pedro, por favor. Arthur. Ó, tô pedindo de novo pra essas pessoas. Arthur. Gabriel. Isabela. João Vitor. Manuela. Mariana. Pedro e Raika. Que abram, por favor, a câmera. Eu não vejo vocês nem hoje, nem faz muito tempo. Calma. Os outros? Aí, senhor André. Deixa aberto. Os outros? Os outros? Os outros? Então, continuando lá em cima, página 96. Caminharam pelas diversas dependências da mansão. Ah, o que que são iguarias? Que tinha muitas iguarias. O jantar foi maravilhoso. As melhores... Seriam tipo especiarias? A especiaria é mais um tipo de tempero. Mas as iguarias, tipo, os alimentos? É. Ou alguma coisa que é muito boa. Os pratos que foram preparados, que vindo da mais diferentes partes do mundo. Tá? Então, aquelas delícias na mesa. Por que que, às vezes, é importante isso de terem vindo de outras partes do mundo? Porque é chique. Mas por que que é chique? Porque é diferenciado. Porque é diferente. Porque é diferente. Às vezes, se a pessoa quer comer uma coisa bem diferente, às vezes até uma coisa que naquele país é bem comum, tá? É uma comida até de quem não tem muito dinheiro, mas se é levado pra outro país, vira chique. Porque é diferente. Tá? Pra nós, aqui no Brasil, qual seria a comida mais comum, assim, que todo mundo come? Pode comer. Arroz e feijão. Feijão é arroz. Aham, arroz e feijão. Aí, arroz e feijão no outro lugar, se a pessoa faz um jantar e serve arroz e feijão, ó, uma coisa diferente. Tá? Mesmo que pra nós não seja uma coisa tão cara. Quer dizer, mais ou menos, né? Porque agora subiu bastante. Então, vamos lá. E o que que são as dependências da mansão? Caminharam pelas... Ah, isso é legal. A palavra dependência, se a gente fosse ver solta, não tinha a ver, teria a ver com o quê? Alguém independente é uma coisa. Aham, alguém que depende de alguém, né? A dependência, esse estado de que a gente até tá mais acostumado de falar em independência, né? Mas, dentro dessa frase, caminhou pelas dependências da mansão, muda. Qual é o sentido dessa palavra, nesse caso? É, as dependências seriam as partes, os cômodos. Os cômodos. As coisas que estão na mansão. As peças da mansão, né? Cada cômodo. E até a palavra cômodo, também, nesse caso, tem um sentido diferente do sentido que normalmente a gente prega, que é qual? Tá, Brenda. Brenda, tem um adulto aí perto pra te ajudar? Com o nariz sangrando? Pode repetir, prof. Eu tirei o fone bem na hora. Tem um adulto pra te ajudar aí? Tá com o nariz sangrando? Não, é que, tipo, não tá sangrando, tipo, de dentro. É que tem, tipo, tem um bisnique aí, tipo, tem o pão da onda, que ele tava inchado aí, tá sangrando agora. Tá, tá, tá. Então, gente, a palavra cômodo, também, aqui, esse uso que o Enzo fez, é um uso diferente do mais comum que a gente usa, que significa o quê? Que é sinônimo de quê? De acomodar? Isso, que tem a ver com acomodar, com alguma coisa mais confortável, né, esse sofá é cômodo, ele é confortável, tá? Então, vejam, isso, os vários significados da palavra, mas, nos dois casos, é o sentido próprio, tá? É que no dicionário a gente vai encontrar número um, número dois, número três, e, às vezes, são três sentidos próprios da palavra. Por exemplo, manga, manga de camisa, manga fruta, os dois são os sentidos próprios da palavra, tá? É diferente, se eu uso num sentido figurado. Então, vamos lá, quem vai ler pra nós? Ao chegarem ao referido quarto, Monte Cristo abriu a porta e mostrou a parede manchada de vermelho. Quem vai ler? Quer que eu leia? Quero, por favor. Parecem manchas de sangue, mas para mim não passam de borrões de tinta. Assim mesmo, estou morta de medo, exclamou a senhora Villeforte, e a senhora Danglars parece estar pior. Ela desmaiou. Realmente, a mulher, que mal conseguia manter-se em pé, deslizou para um sofá e ficou lá, e lá ficou estendida, branca como uma folha de papel. O conde de Monte Cristo tirou do bolso um pequeno frasco, que aproximou do nariz da mulher, que aproximou do nariz da mulher. Com um profundo suspiro, ela recobrou os sentidos quase imediatamente. Esse remédio é muito perigoso. Uma gota salva, duas podem matar, comentou, deixando o vidro desplicentemente sobre uma cômoda. Depois, dirigindo-se aos que estavam próximos, disse, Vamos voltar. Não pensei que esse lugar pudesse causar tanto mal-estar às senhoras. Afinal, é somente um quarto, e ninguém foi morto aqui. Ao contrário do que dizem, aqui nasceu um belo e saudável bebê. Continua? Muito bem, até aqui tá bom. Vejam, o que acontece nessa parte, então? Eles veem essa mancha, que pensam ser sangue, e a senhora Danduars desmaia. Desmaia, tá? Ela desmaia no sentido próprio, ela desmaia. A outra usa uma hipérbole. Qual é a hipérbole? Qual é o exagero que a outra usa? Morta de medo. Morta de medo. Isso é uma hipérbole. Ela tá pegando. Ela não está morta. Ela está como se estivesse morrendo de medo. Ela está com muito medo. Se não fosse botar no sentido figurado, bastaria dizer, estou com muito medo. Estou aterrorizada. Mas não, ela diz que está morta de medo. É uma hipérbole. Mas a outra não é no sentido figurado. Ela desmaia mesmo. O que que o... Gustavo, o que que o Conde faz pra que ela volte do desmaio? Vitor Hugo, o que que ele faz pra que ela se recupere? O Conde, ele tira do bolso dele um frasco lá, aí ele bota próximo do nariz da moça. Aí ela toma a gota lá e volta a recobrar. E volta. Muito bem. Muito bem. Sodré, qual é a fala do Conde aqui e que depois ele deixa o vidro displicentemente sobre a cômoda? O que que quer dizer deixar displicentemente? Não sei, prof. Quem é que sabe o que quer dizer displicente? Bugou qual palavra, prof? Displicente não seria, tipo... Tipo, tem implícito... Não, ilícito... E pode ser, tipo... Ah, não sei. Ah, tá. Aí, Enzo, seria o que? Tem alguma coisa, como o Gabriel disse, ser disfarçado ou tá muito à mostra? Uhum. Tá. Tu tava falando de explícito e implícito. Explícito é que tá... Daí vai ser diferente, tá? Mas só pra dizer. Explícito é quando a coisa tá mesmo bem mostrada, bem dita, tá? Então, eu posso dizer assim, explicitamente, ele mostrou tal coisa. Implícito é quando a pessoa deixa nas entrelinhas, tá? Tá dizendo uma coisa e dentro disso que ela tá dizendo eu posso supor que ali no meio quer dizer outra coisa, tá? Mas deixar uma coisa com displicência, tratar... Por exemplo, se eu disser assim, esse trabalho foi feito com muito capricho, com muito empenho. Já esse aqui, aparece mais uma displicência do aluno. O que eu quero dizer uma displicência? Uma falta de cuidado. Um reforço. Tá? Um jeito, assim, da pessoa como... Nem cuidou, deixou de qualquer jeito. Então, primeiro ele diz, uma gota salva a vida. Duas gotas podem matar. E aí, depois de dizer uma coisa tão séria, ele deixa assim, explicitamente, o largado em cima da cômoda. Tá? Então, de novo, o que que esse parágrafo nos dá uma pista? Não, se isso fosse um filme, a pessoa diz isso e depois ela deixa e a gente vê na cena ele deixando em cima da cômoda, a gente já pode ficar com uma pulga atrás da orelha, no sentido figurado de novo. Tá? Vamos ver o que que vai acontecer com isso. Não sabemos. E aí, ele manda voltar. Não pensei que esse lugar... Ah, e ali ele fala em cômoda. Nós tínhamos falado em cômodo, com dois sentidos. E o que que é cômoda? Deixou em cima da cômoda. É tipo um armário, assim, que tem umas gavetas, essas coisas. É, tipo um armário baixo, né, um balcão com gavetas. É isso mesmo, que serve pra guardar roupa, normalmente. Ao dizer essas palavras, Monte Cristo observava a senhora Dunders, que com os olhos muito abertos, não se animava a levantar-se do sofá, mesmo amparada pelo marido. Depois disso, todos foram para o jardim, onde uma brisa suave e perfumada amenizava o calor da noite. Estou desolado, senhora, por haver-lhe causado esses transtornos. A senhora é muito impressionável. Estou certo de que não passam de boatos as histórias contadas sobre essa casa. Falam até de um esqueleto de criança encontrado no jardim, mas não cheguei a ver nada disso. Pra que que ele tá falando nesse esqueleto de criança? Enzo? Eu acho que ele quer dar medo nela. Né? Existe esse esqueleto de criança, Manu? Não. Não existe. Nós sabemos que não existe. Ele sabe que não existe. Mas a senhora Douglas não sabe que não existe. Ela pensa que existe. Coitada dessa mulher. Né? Eu tenho pena dela. Porque ela foi só sacaneada todo o tempo. Quem gostaria de ler os últimos dois parágrafos? Naomi? Não, 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 não. Vai, vai. Lê um então e o Ângelo lê outro. É, não estou desolado, né, Príncipe? Talvez não tenha acontecido. Talvez não tenha acontecido nenhum crime mesmo. Talvez não tenha acontecido nenhum crime mesmo. Que tenha encontrado um esqueleto, disse Valleforte, já recuperando o autocontrole. É possível concordar o mundo de Cristo. De qualquer forma, deixarei tudo como sempre esteve. Não me interessam as histórias nem os acontecimentos do passado. É, não se interessa. Não tenho certeza. Ali tinha uma vírgula, então. Talvez não tenha acontecido nenhum crime. Mesmo que tenham encontrado um esqueleto, tá? Esse capítulo deixa mais dúvidas do que certezas. O Príncipe, o mendigo, que vocês vão ler essa semana em casa, e é bem curtinho, vai explicar, afinal de contas, como é que nasceu esse Príncipe Cavalcante. Eu gostaria que vocês lessem mesmo esse capítulo. Para ir entendendo a continuação. Entendam quem é esse Príncipe, por que ele está aí, como é que ele foi fabricado, vamos dizer assim. Sim, bem. E agora a gente vai falar dos advérbios, que na aula passada vocês pesquisaram. O que eram os advérbios? Lembram? E a gente combinou que tinha uma palavra boa para... Vou só abrir aqui para fazer a apresentação. Que tem uma palavra boa para resumir o que é um advérbio. Quem é que lembra? Uma palavra que seria, assim como se a gente dissesse, um substantivo é um nome, um adjetivo é uma característica, e um advérbio é uma... consequência, né, que você falou. Quase. Sir... Circunstância. Circunstância. Os advérbios são circunstâncias. Que podem ser de quê? O que quer dizer circunstância? O que quer dizer uma circunstância? Como é que eu explico circunstância? É difícil, né? É difícil explicar, mas é uma condição. Uma condição, um jeito como aquilo aconteceu, né? Lembram que o Vitor até disse que o advérbio podia mudar um verbo, podia mudar um outro advérbio, podia mudar um adjetivo. Por exemplo, se eu disser assim, ele come, ele come. Tá. Eu tenho aqui uma oração, não tem? Sim. Sim. Por que que é uma oração? Tem verbo. Porque tem verbo, muito bem. Tem verbo, é uma oração. Agora, eu podia dizer alguma circunstância sobre ele come. Quem é que pode me dizer? Pode ser ele come muito? Ele come muito. Muito bem. Quando eu digo ele come muito, o que que esse advérbio fez com a palavra, com a ideia? Pra que que serviu eu dizer muito? Ah, droga. Onde é que foi parar meu negocinho? O que que ele faz com a ideia de comer? Ele aumenta? Ele aumenta, muito bem. Ele intensifica, né? Então, esse muito aqui, intensificou qual ideia? A que ele come. A que ele come? Né? Deu mais intensidade. Então, o advérbio de intensidade, ele aumenta. Agora, se eu tivesse dito, ele come bem. Pra que que serviria esse bem? Pode ser duas coisas? Pode ser que ele come muito e que ele come saudável. É, muito bem. Se eu disser ele come bem, eu posso estar querendo dizer, ah, ele come bastante, né? Também pode ser saudável. E, então, no caso do muito, no caso do muito, o muito tá modificando qual palavra aqui? Come. Come. No caso do bem, tá modificando a mesma palavra. Agora, agora imaginem que eu tivesse dito o seguinte. Ele come muito bem. O que que eu tenho aqui? O que que eu tenho aqui? Dois adverbios. Opa. Hã? O que que eu tenho aqui? Pode falar. Tem dois adverbios, né? Foi isso que falaram? Foi. De quem que o bem tá falando? Dele. Ele bem? Ah, não. Come. Ele come bem. E de quem que o muito tá falando? Come também. É? Ele come muito? Sim. Quando eu digo ele come muito bem, significa que ele come muito? Depende. Pode significar que ele come várias, tipo, coisas diferentes. Aham. Esse muito, esse muito, tá intensificando qual palavra da frase? Ele come muito bem. 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 Tá vendo? Tá mudando a palavra bem. Ele não come só bem. Ele come muito bem. Então, se ele tivesse comido bem, cinco bem, faz conta, quando eu digo ele come muito bem, ah, virou dez. Tá? Então, aqui, o adverbio, está modificando, outro adverbio. Que foi aquilo, que se eu não me engano, foi o Vitor, né, Vitor? que falou lá na aula passada, que às vezes o adverbio pode mudar até um outro adverbio. E, no caso... Eu falei isso, mas eu acho que o Gustavo que falou isso também. Ah, tá, Gustavo. Foi o Gustavo, então. Foram os dois. De qualquer forma, isso é, isso é o que vocês tinham falado. Que às vezes ele pode modificar um outro adverbio. E, então, aqui ele está me dando uma ideia de intensidade, e aqui ele está me dando uma ideia do modo como ele come. E aqui, ele está dando uma ideia de intensidade do modo. Tá? Também podia, uma frase, trazer um adverbio para um adjetivo. Quem é que pode formar essa frase? Uma frase, outra frase, tá? Não tem mais nada a ver com essa aí que a gente fez. Vou fazer outra parte. Pode ser... Seria, tipo, ela é muito bonita? Ela é muito bonita, muito bem. Ela é muito bonita. Qual é o adverbio que nós temos aqui? Bonito. O neg vai botar. O adjetivo... O adjetivo é bonita. Bonita, muito bem. E o adverbio? Muito, né? Muito. E esse muito está falando de quem? Do ela? Do bonita. Muito bem. Do bonita. Tá? Então, aqui nesse caso, o adverbio, muito, de intensidade, está se referindo, está modificando o adjetivo. Tá bem? Agora nós vamos fazer... Nós vamos ver o efeito que tem um adverbio numa informação. Por exemplo, se eu disser assim, os caminhões chegaram. Aqui eu tenho... Aqui eu tenho uma oração. O sujeito está aqui, né? Os caminhões... Eu vou perguntar para o verbo quem é que chegaram. Eu tenho aqui meu sujeito, os caminhões, e aqui meu predicado. Chegaram. Tá. Essa frase, ela é uma frase? Ela faz sentido? Dependendo do contexto, sim. Sim. Agora, se eu falar assim, do nada, os caminhões chegaram, não vai fazer muito sentido. Ah, sim. Ela não faz sentido, né? Se eu disser agora, por exemplo, os caminhões chegaram, vocês não vão saber do que eu estou falando. Mas a frase em si faz sentido, né? Os caminhões chegaram, eu consigo ter uma ideia completa do que aconteceu. Consigo? Sim. Sim. Mas eu posso dizer em que circunstâncias eles chegaram. Por exemplo, se eu estiver falando de lugar. Se eu quiser acrescentar uma informação, uma circunstância de lugar. Os caminhões chegaram. No estacionamento? Aham. Ah, o estacionamento. chegaram no estacionamento. Tá. Essa informação aqui não acrescentou uma circunstância? Sim. Sim, não. De que? De onde eles chegaram. De onde eles chegaram. Então, isso aqui é um adjunto adverbial ou um adverbio, né? De que? Lugar. Lugar. Ele é um adjunto adverbial no caso da análise da frase, né? Mas aí eu vou botar de lugar. No caso, às vezes, um adjunto adverbial vai precisar de mais de uma palavra. Tá? Que é uma locução adverbial. Porque aqui, nem aqui. Há algo no lugar. Há o estacionamento. Tá. Como é que eu acrescentaria uma uma circunstância de tempo? Os caminhões chegaram muito rápido. Muito rápido. De tempo? Como assim? Eu vou botar de tempo. Eu vou botar muito rápido e depois vocês vão ver se isso é de tempo. Isso está me informando o tempo? Quando? Não. Não. Isso está me informando o que é? Não. Velocidade. Hã? A velocidade. Mas, eu não posso dizer que isso é o modo como chegou? Hã? Modo. Então, é uma locução adverbial ou um adjunto adverbial, no caso da análise de modo. Tá? É outra circunstância. O que mais que eu posso ter? O tempo. Quando eles chegaram? Às três horas? Às três horas. Às três horas. De que que é esse adjunto adverbial? É de tempo. De tempo. Vocês estão entendendo? Então, eu vou acrescentando de tempo. Vou acrescentando informações e vou acrescentando circunstâncias. O que que elas fazem com a minha frase? Elas ajudam ou atrapalham? Ajudam. Ajudam por quê? Porque especificam. É. A pessoa que está vendo essa notícia ou essa informação, os caminhões chegaram, vai ficando cada vez com mais dados sobre o que aconteceu. Os caminhões chegaram, o estacionamento, muito rápido, às três horas. se a pessoa vê tudo isso, ela fica sabendo onde, quando e de que modo. Estão entendendo? Uhum. Então, isso pra ver, que, e se eu quisesse negar, se eu quisesse acrescentar um, um adverbo de negação? O que que eu teria que botar aqui? não. Não. Não chegaram, ou nunca chegaram. Tá? Os caminhões não chegaram, e aqui eu teria um adverbo de negação. Esse é aquele adverbo que consegue, com uma palavra só, dizer exatamente o contrário do que estava sendo dito. Tá? Os caminhões não chegaram no estacionamento muito rápido, às três horas. Tá? E existem outros, outras circunstâncias que a gente pode dar. E que nós vamos estudar, deixa eu ver que horas são, 9,59. E que nós vamos estudar para ver isso em forma de oração. Tá? Por exemplo, como é que eu poderia trocar as três horas por uma oração? Por alguma coisa que fosse com verbos. Um verbo. Uma informação de tempo, mas em vez de ser às três horas, eu quero uma oração. Que tem um verbo, né? Que tem que ter um verbo, muito bem. É, pode ser, então, tipo, eles chegaram, eles, os caminhões chegaram quando o relógio marcou três horas? Perfeito! Quem é que tá falando, Maria? É? Não. Quem é que tava falando? Eu. Gente, eu não tô enxergando vocês, e aí eu, e aí eu, quero sempre saber quem é. Eu tô achando óbvio. Por que que quando o relógio marcou três horas, é uma oração? Porque tem verbo. Porque tem verbo. Tá? Qual é o verbo aqui? Marcou. Marcou. Então, isso aqui é uma oração, porque tem um verbo. Tá? Oração. A oração principal tava aqui. Qual é o verbo dela? Chegaram. 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 Tá? Então, aqui eu tenho a oração principal. Minha oração principal é que os caminhões chegaram muito rápido no estacionamento. Isso é minha oração principal. Tá aqui o verbo dela. Tá? Sempre tem que ter um verbo, senão não é oração. Não se esqueçam. Agora eu vou ver o seguinte. O que que essa oração vermelha está fazendo aqui? Está me dando uma informação, está me dando uma circunstância para a oração principal. Não é isso? Sim. Sim. Porque se eu só tivesse dito quando o relógio marcou três horas, essa frase ficou incompleta. Se alguém escreve quando o relógio marcou três horas, ponto, numa redação, eu vou botar assim, e a continuação, onde está a oração principal? Porque, quando o relógio marcou três horas, o quê? O que que aconteceu? O que aconteceu aqui nessa frase quando o relógio marcou três horas? Os caminhões chegaram. Ótimo. Muito bem. Então, isso está se referindo ao fato dos caminhões estarem já chegando ou chegaram quando ele marcou três horas. Tá? Então, isso é uma oração subordinada. Porque sozinha, opa, sozinha, ela não tem, ela fica incompleta. Tá? Ela é subordinada por isso. E agora eu vou ver qual é a função que ela faz para a oração principal. Ela me dá uma circunstância de quando eles chegaram. Então, ela é adverbial. Tá? Sim. Hã? Adverbial. E agora, nós já vamos partir para outra parte da oração adverbial que é qual é a circunstância que ela me dá? Ela me dá uma circunstância de nessa frase? É. Tempo. Tempo. Muito bem. Então, ela é do tipo temporal. Temporal porque ela me dá o tempo em que a oração principal acontece. Tá? Então, aqui nós estamos vendo o primeiro tipo de oração subordinada adverbial que é a temporal que na verdade é a mais fácil de todas. Porque a oração temporal responde a uma pergunta sempre. Qual é a pergunta que eu faço para a resposta ser essa? Quando? Quando. Tá? Se eu pergunto quando e a resposta vai ser dada por aquela oração é porque ela é temporal. Entenderam? Sim. Então, vamos lá. Quem é que pode fazer uma oração temporal para a seguinte para a seguinte oração? Vou fazer ela aqui. essa é a minha oração principal. quem é que pode fazer uma oração subordinada aqui? Eu não sei quando que acabou, mas eu vou falar qualquer coisa. Sim, não tem problema. Acabou a greve dos Correios quando o governo decretou quando o governo decretou quando o governo decretou o aumento de salário. De salário. Vamos ver. Então, vamos lá. Oração principal, qual é? Acabou a greve dos Correios. Ótimo, perfeito. Acabou a greve dos Correios é a minha oração principal. Tá? Qual é o verbo dessa oração principal? Acabou. 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 Ótimo. Tá? Agora, quando o governo decretou o aumento de salário é uma oração porque tem um verbo. Qual é o verbo? Decretou. 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 Muito bem. Decretou é um verbo. Agora, que função está fazendo quando o governo decretou o aumento de salário para a oração principal? Quando? Qual é a função que o governo está fazendo? Ah, tá. Por quê? Tempo. Motivo. Ah, entendi, Ângela, a tua ideia. Né? Seria por quê? Se aqui fosse por quê seria o motivo, né? Seria uma explicação. Acabou a greve porque o governo decretou. Mas aqui está nos dando o tempo. Quando é que a greve acabou? Quando o governo decretou o aumento do salário. Tá? Mas eu entendi a tua ideia. É verdade que ela pode ao mesmo tempo nos dar uma informação do tempo, mas também pode nos dar uma informação do motivo dela ter acabado. Tá? Mas esse quando aqui nos ajuda a localizar essa circunstância aí de tempo. Em vez de quando, daria para trocar por outra palavra? Dando ideia de tempo? Por exemplo, se eu quero dizer que imediatamente o governo deu o salário e eles voltaram. O que que poderia ser aqui em vez de quando? Como assim? Essa palavra quando podia ser substituída por um sinônimo que dissesse que foi rápido. O governo deu o aumento e eles voltaram. eu poderia trocar enquanto? Enquanto seria ao mesmo tempo, né? Se eu usasse o enquanto daria uma ideia de duas coisas simultâneas. Mas se eu tivesse dito, por exemplo, assim que o governo decretou não dava a mesma ideia? Sim. Aham. Logo que o governo decretou não dava essa mesma ideia? Aham. Tá? Vocês estão entendendo então que às vezes tem palavras que são sinônimas. Tá? Que eu posso usar para começar a oração com essas conjunções assim que logo que tá? Elas dariam a mesma a mesma ideia de tempo. Estão entendendo? Sim. Sim. Tá. Outro último exemplo. Que eu vou pedir. Laura, dá uma oração principal para nós. Laura? Tá, prof. Não sei. se eu posso inventar qualquer uma ou tem que ter uma relação. Pode ser qualquer frase. Qualquer frase. Quem pode dar? Tá, então. Ó, as que nós demos até agora. Os caminhos chegaram, a greve do Correio acabou. Tá, tem. O torneio vai começar, sei lá. Tá, o torneio vai começar. Ótimo. Bom, agora, quem é que vai nos dar uma subordinada adverbial temporal aqui, para o torneio vai começar. Quando? Sempre que eu quiser uma adverbial, eu pergunto quando. E a resposta vai ser quando. Mas, precisa ser necessariamente com quando? A pergunta é quando, mas a resposta pode ser assim que logo após a chuva. Logo após a chuva. O que vai acontecer aqui? Vejam se há uma oração. Ah, faltou o verbo. Faltou o verbo. Logo após a chuva cair. Isso. Agora virou o verbo. Ou logo após a chuva parar. Entenderam? Logo após a chuva partir. Ou até, digamos que eu queira que chova. Então, logo após a chuva começar. tudo isso é uma oração, essa parte que está em verde, porque eu tenho aqui um verbo. E ela é uma oração subordinada, adverbial, temporal, porque ela me responde essa pergunta. Quando? Quando que o torneio vai começar? Eu sei que está na hora, então a última coisa que eu vou falar é, daria para inverter e essa parte ficar aqui na frente? Mudaria muito? Não. Não mudaria o sentido, eu acho. Não mudaria o sentido. Tá? Não mudaria o sentido. Então, dependendo da minha intenção, digamos que no meu texto eu já tinha escrito o torneio lá no começo, no começo da frase, eu posso inverter aqui, tá? E posso botar primeiro a oração subordinada. Depende do que que eu quero dar ênfase maior. Tá? Eu posso começar. Nem toda oração subordinada pode mudar de lugar assim facilmente, tá, gente? Mas a oração subordinada adverbial, temporal, normalmente pode se deslocar na frase, para lá, para cá, sem prejuízo do sentido. Por exemplo, acabou a greve do Correio assim que o governo decretou o aumento do salário, se eu tivesse invertido aqui, mudaria? Se eu tivesse posto. Assim que o governo decretou o aumento do salário, acabou a greve do Correio, mudaria o sentido? Não. Não, mudaria. Mudaria, talvez, a ênfase, né? Porque aqui, nesse caso, se eu disser assim, a pessoa que está me ouvindo vai prestar mais atenção no começo da frase. Assim que acabou, assim que o governo decretou o aumento do salário. muda assim, né? A oração principal muda também? Não, olha que pergunta boa. A oração continua sendo, a principal continua sendo, acabou a greve dos Correios. Tá? Essa é a minha informação principal. E, assim que o governo decretou o aumento do salário, continua sendo, servindo para quê? Para me dizer quando. Para me dar o tempo. Uma circunstância de tempo. Tá? Ok. Então, beijinhos, boa semana. Tchau. Parei que eu vou parar a apresentação. E eu vou mandar mais, não se esqueçam de ler o capítulo do Príncipe e o Mendigo. Tá?